Salve rapaziada, aqui é a Razooki com o Deijo Atari e o jogo Jurassic World, mostrando os personagens aí nos vídeos rapidão, rapidão, você que já é inscrito já tá acostumado a ver aí uma vez por dia vídeos bem rapidinhos mostrando os personagens e hoje não será diferente, vamos lá, vamos escolher mais um aqui, vamos pegar aquele cara que tá andando ali de fone de ouvido, ó, bom estilo, deixa eu ver, ó esse cara aqui é o Nash fugitivo, tá bom, ele tá fugindo, será que ele tá ouvindo o que ali naquele Okman? já tem o Nash, né, esse é o Nash fugitivo, vamos ver aqui ó, tem o Nash e tem o Nash fugitivo que é igual, ambos podem rastrear pra encontrar objetos, eles podem, eles tem a corda ali pra se prender em plugs e eles podem atirar em alvos Lego, bem legal ó, esse aqui tem uma arma, o outro não tinha mas ó a roupa dele, que maneira e o fone de ouvido? O fone de ouvido é sucesso, hein ó aí bem louco e empolgante esse é o Nash fugitivo ele tem a arma dele ali, se você precisar sentar o pipoca em alguma coisa aí, é com ele mesmo aí, ó e é bom que ele pode mirar em alvos diversos de uma vez, né isso é muito bom certo? Guarda a arma aí, tio esse aí é o Nash fugitivo o nosso personagem aí de hoje, fica ligeiro no dedo do atalho e daqui a pouco a gente volta com mais vídeos aí de Lego World ou de outro jogo Lego no maior conteúdo de Lego, mais de 1700 vídeos, sabia? é maluco, o bagulho é louco, hein? é louco o bagulho, hein?